E o Adriles Jorge resolveu desabafar e detonou o Wagner Moura. Ele chamou o Capitão Nascimento de mentiroso e disse tudo ao que pensa. É verdade, Pé de Pano. Vamos ver aí. Não existe complexidade na sua falta de caráter, Wagner Moura. Você limita a arte a um tipo de ideopatia e você quer custear a sua ideopatia, a sua propaganda ideopata, que é o contrário da arte, com o dinheiro de um governo conservador. Você é simplesmente um cara de pau. Você mente sobre o personagem, mente sobre a história, desconhece a história, mente sobre a Revolução Cubana, mente sobre a esquerda brasileira, mente sobre o marxismo. E aí eu te dou, eu te concedo a liberdade que vocês querem cercear o presidente, que vocês querem prender e sufocar pessoas com a panagem do STF, com a panagem das redes sociais. Essa liberdade você tem. A liberdade de ser um cretino, mau caráter, que aprisiona um princípio artístico, um princípio de propaganda ideopata. A sua função é fazer, é recuperar os filmes da Lenin Riefenstahl, é recuperar os filmes do Eisenstein, e fazer uma montagem em cima de uma ideopatia. Depois dessa, o Wagner Moura perdeu o rumo de casa. Calma aí gente, pé de pano. Depois dessa, o Wagner Moura perdeu o rumo de casa. Agora sim, né? O Capitão Nascimento deve estar bastante frustrado aí com o Wagner Moura. O Capitão Nascimento sim era muito bom, né pé de pano? Sim, o Capitão Nascimento sim, o Wagner Moura não. Tá certo, eu penso igual. Mas e você que assistiu esse vídeo? O que você achou da opinião aí do Adres Jorge? Que desabafou, detonou e disse tudo o que pensa do Wagner Moura? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capitão Nascimento